A Rua Bom Jesus será interditada durante toda esta semana no período noturno. Depois das 9 horas da noite, todas as noites desta semana, esta rua será interditada para obras de recapiamento do asfalto. Então, motoristas que andam à noite têm que buscar ruas alternativas a Vicente Simões ou a região da Olegário Maciel para acessar o centro da cidade. Recado dado e avise outras pessoas. Nossa, eu queria passar para o Bom Jesus, está interditada? Então, a noite estará a partir desta segunda-feira, depois das 9, beleza? Durante o dia, o trânsito estará liberado no local. Não dá para interditar.